e vamos lá em rocket volt que zangão acabei de ser convidado para a corrida e a galera aqui e vão começar soltando nitros já 21 a vantagem meio trollada né mas tudo bem a velho sempre tem um é bicho sempre tem vamos vamos solta esse tubo aí bicho e aí já tá em quarto pelo menos isso né recuperation total e bora passar por cima aqui a galera se batendo ali ó rapaz primeirão é vocês vão se batendo aí e vambora 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 usar o tubo no ar é muito legal velho dá tanto para você subir né quanto para você ir para baixo se você tiver no alto e a galera e o que tá atrás de mim tá três segundos tá perto não tá longe não vamos lá fazer o all right e aí vamos ver o cara ainda tá na cola bicho na curva não uso nem a pau senão se eu bato no guard de rio ali eu subo levanta o voo praticamente e aí eu usei no momento certo e aqui de novo o cara tá na cola bicho cara também tá usando no momento certo muito doido essa corrida rocket volt que zangão eu já tinha feito ela uma vez mas foi muito tempo tô chegando já na minha corrida número mil galera vamo lá ainda tô em primeiro ó já consegui tirar mais um um tempo aí do do que tá atrás de mim caramba queda livre total ali esses tubos aqui tem que tomar cuidado na hora de usar o a turbina porque você pode simplesmente ser jogado totalmente para cima aí ainda tô com sete segundos de diferença de segundo o último tá um minuto e 14 atrás por enquanto tá tranquilo vamos lá vamos lá será que vou pegar alguém de retardatário e aí passei pela encruzilhada ali eita na curva na curva eu não costumo usar a galera usou na curva já era se bem que tem um tem uma manha para você usar na curva né também quer dizer não é impossível dá pra fazer mas se você não for muito pro que é o meu caso não sou né aí não aí dá vamos lá em segunda volta volta limpa beleza ó já tô a dez segundos do cara que tá atrás de mim tomara que eu continue tirando a diferença né porque chegar em primeiro a pontuação é maior não só pontuação né mas assim não só porque você ganha mais dinheiro mas que você ganha mais rp também e agora a gente tá na semana que é dinheiro e rp dobrado né não posso desperdiçar oportunidade vinte segundos atrás de mim ó ele deu mole ele fez alguma coisa errada agora eu só perco se eu quiser ou então se eu fizer uma burrada muito grande caso contrário a vitória é minha certeza vamos lá fazer o famoso wallride eu sinto falta daqueles wallrides antigos quase que eu fiz uma besteira ali hein tinha uns que era quase impossível cara de se passar vambora não vou usar na curva muito próximo da curva também não vamos nossa pulei direto hein vamos lá o cara ainda tá vinte e dois segundos atrás de mim tô conseguindo tirar mais diferença ainda normalmente no final eles conseguem né porque como você já fez a pista você já sabe onde é que tem curva onde é que tem trap onde é que não tem vinte e cinco ó ainda tô tirando a diferença dele vamos lá turbo duplo gosto de usar no ar também acho muito massa você ganha uma vantagem incrível aqui eu tinha que ter usado num lugar específico né lugar mais certo você viu que eu quase caí né mas foi quase só não chegou a ter muito muito perigo não vamos lá ó vinte e sete segundos atrás de mim tô tirando quase trinta segundos do segundo colocado hein tá bom não tá não deixa eu ver deixa eu ver trinta e sete de quarenta e nove opa quase que eu faço o loop incompleto ali faltam nove checkpoints vamos ver vamos baixar logo o carro ai mostra ai vinte e sete segundos olha lá teve que driftar eu até usei na curva né mas tive que dar uma driftada monstro ali pra não bater vinte e oito segundos tô só aumentando a diferença hein caramba e a bandeirada ele vem pra bandeirada vamos lá hein Rocket Volt que caipira caramba que galera grid cheio hein aqui se chegar em primeiro tá feito agora cadê a contagem ah não 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 brincou eu bati no cara eu simplesmente fui rampado pra trás como assim a galera se batendo tem um ali que só tipo assim ele deve ter pensado assim eu não quero jogar eu quero só bater nos outros que é o mais legal ó ae sempre tem um pra ficar na frente não precisa sair não amigo pode ficar ai mesmo pra sempre na curva aqui eu não costumo usar não porque sabe como é que é né derrapagem total ou pelo menos to em quinto vamos ver se eu recupero né peguei a zebra total ali ai velho sai da minha frente bicho caramba que chato ai velho porque que acontece isso ai já perdi muita colocação isso tudo por causa daquele amarelinho ali chato pra caramba ai velho agora foi culpa minha mesmo pronto vou ficar rodando aqui do lado de fora que é mais legal pô tô em décimo bicho eu tô atrás do pior aqui quando quando tá com a turbina ligada você não pode ficar girando muito não agora é por cima né acho que é em nono vamos ver se eu melhoro essa posição pelo menos né não quero chegar em nono não ficar pegando impulso aqui o tempo todo pra não opa ai tem que acertar esse aqui senão não dá né ai tô em sexto quinto já teve uma galera que não acertou a parada eu tava em que posição? eu tava em quinto também né essa parte do jogo tira uma galera se não souber fazer do jeito certo já era ai ó já vou passar o outro ali posso não chegar em primeiro mas também em 10 eu não vou né deixa eu ver 32 segundos de distância pro primeiro e foi nele que eu bati hein se bem que são 7 voltas né vai que eu consigo tirar alguma coisa grava esse número 32 segundos de distância vamos ver se eu consigo pelo menos chegar perto né vou virar direito aqui antes de usar a turbina agora sim ainda tá 32 segundos ele provavelmente sabe como usar a turbina na curva o tempo todo sem fazer nada errado né vambora eu tô pelo menos com a galera da elite aqui como assim quarto? eu tô em quarto? achei que eu tava em terceiro não tá certo eu tô em quarto mesmo porque que eu achei que eu tava em terceiro? agora vai subir de novo aqui é perigoso se você não subir direitinho você com certeza vai perder muitas posições aí eu consegui encaixar aqui de boa torcei pra que alguém não tenha conseguido né se bem que os que estão em primeiro são não é à toa que os caras estão em primeiro né eles estão em primeiro porque simplesmente conseguem fazer olha o amarelinho querendo sacanear a galera ele é retardatário olha ele já conseguiu sacanear um ali aí de break terceiro mais uma posição que eu ganhei aí beleza ué por que que o meu não continuou? bom os dois primeiros são esses? acho que não hein acho que o primeiro tá mais no alto eu só vou conseguir pegar o segundo mas de trinta e dois segundos eu baixei pra vinte e seis são sete voltas né? será que eu consigo? ó a minha volta é mais rápida dois e treze vamos lá a segunda a gente consegue pegar o primeiro hein aí vamos arriscar, vamos arriscar arrisquei derrapar e usei a turbina tô chegando, tô chegando segundo só vou usar vou usar logo aqui mesmo assim eu vou conseguir alcançar vinte e quatro, já caiu mais dois segundos não vou forçar a batida no segundo não eu quero passar dele na moral beleza tamo chegando hein o problema é que são sete voltas vai ter muito retardatário velho aí aí consegui pegar de boa tomara que o primeiro não esteja conseguindo pegar essas faixas amarelas certinhas aqui vamos lá tamo conseguindo deixa eu ver ó vinte e dois segundos se a gente não fizer besteira a gente chega nele hein as vezes é melhor você não bater e esperar e esperar ah velho ah o cara o cara que sacanearam os dois velho aí conseguiu conseguiu velho a gente tava baixando a diferença do primeiro pra caramba o cara não admite perder o segundo lugar a gente ia pegar o primeiro seu burro ó agora ele tá trinta e três segundos de novo na nossa frente porque a gente deu mole né vai lá eu sei que você vai querer passar só espero que você não fecha essa burrice de bater em mim de novo não 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 bate não ó o amarelinho lá safado ele vai querer sacanear não bicho para de bater em mim velho eu jogo teu jogo aí pô com todo mundo tentando sacanear fica difícil aí passei vamo lá vamo lá não quero nem saber de curva não trinta e um tirei alguma coisa né posso não ter tirado muita coisa mas pô tava vinte e dois segundos do cara velho eram sete voltas dava pra ter pego ó os retardatários aí pra atrapalhar aí é beleza alguém conseguiu pegar meu vácuo ah conseguiu pegar o vácuo mas perdeu né vamo lá amarelinho ali tentando atrapalhar ele acha que eu não sei não vou descer muito porque não precisa já já o carro tem que subir de novo vinte e nove segundos é eu posso não pegar o cara mas eu vou chegar perto dele vambora 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 essa é uma das corridas mais longas que eu já joguei aqui no canal hein mas vai dar pra chegar na o opa dei mole dei mole o cara colou vinte e nove segundos o cara colou de novo velho para de me bater bicho passa só ai ai se deu mal agora fica rodando ai seu trouxa agora é só administrar o segundo lugar já é meu outro retardatário aqui o problema é que esses caras tentam me bater eles me tomam muito tempo beleza pulei usei no ar fica melhor assim só tem mais duas voltas é eu vou conseguir tirar alguma diferença do cara mas pegar ele não vai dar não o que estava batendo em mim atrás de mim ele estava com nove segundos atrás para ficar esperto para deixar de ser trouxa a gente podia chegar junto né mas ele não quis vambora 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 rocket ai amarelinho tentando sacar tentando não conseguindo né pronto a diferença que eu tinha agora o amarelinho conseguiu tirar já sou o terceiro de novo cara eu nunca mais consegui fazer uma corrida que eu fiz uma vez ela era uma volta só só que era em volta do mapa inteiro de Los Santos cara era muito legal sempre ia grid cheio todo mundo batendo em todo mundo era muito massa e dava sempre para alcançar o primeiro porque assim era em volta do mapa inteiro tipo a corrida durava sei lá o que está durando essa daqui só que em uma volta só entendeu era ponto a ponto era muito legal acho que o nome era corrida mais longa uma coisa assim dei mole de novo mas agora não tem problema né eu não vou chegar em primeiro mesmo tá tranquilo caramba eu estava tão na frente que o quarto não passou ainda tá em terceiro ainda tá em terceiro mas era muito massa aquela corrida eu tenho que ver se eu encontro ela de novo chama a maior corrida do GTA uma coisa assim eu fazia com os moleque que era de São Paulo sei lá dava para ouvir eles xingando porque eles eles faziam a aposta e combinavam de chegar na frente né penúltima volta e combinavam de chegar na frente para sempre um ganhar e fazer grana né o problema é que eles não contavam comigo né aí eu chegava atrás dava um totozinho virava o cara e ia para frente aí ficava todo mundo contra né aí eles falavam assim a partir de agora todo mundo vai tentar rodar ele alguns conseguiam mas a maioria não deixa eu ver eu estou a 12 segundos do do segundo chatonildo pra caramba vamos lá hein com certeza não é esse que tá aqui na minha frente esse que tá aqui na minha frente é retardo atrás vamos lá pô o primeiro sumiu mesmo né velho 45 segundos de distância só e essa pista aqui é para os bravos né para os valentes me admira que ninguém saiba até agora cara o primeiro vai ganhar muita grana bicho o primeiro se deu muito bem olha tem dois aqui na minha frente hein não sei qual dos dois é o segundo eu sei que um deles deu mole e não conseguiu pegar a parte da subida ae baixa 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 isso isso não calma quase que eu derrapo estou em segundo hi 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 deu mole amigo deu mole eu passo deu mole já era olha olha 5 segundos só se eu fizer alguma burrada ou se alguém me sacanear né é a última volta agora vamos lá hein pro pódio recorde pessoal 2 e 13 e 42 segundos caramba o que tá atrás de mim tá 21 segundos o bicho deve ter batido feio o primeiro se deu bem desde o início né tá bem né eu fui bater nele fui jogado pra trás no grid e 23 segundos o cara só me passa se eu deixar eu tenho que tomar cuidado com os retardatários ou com aqueles que vem só tipo pensando assim vou sacanear esse cara não quero nem correr eu quero derrubar ele aí é sacanagem vamos lá cuidado pra não derrapar né usar o turbo na curva você tem que dar um toque muito delicado pra não... pro carro não sair e não derrapar olha teve um novo recorde 2 e 53 mas foi o recorde pessoal dele né o meu é 2 e 13 eu acho que a volta mais rápida vai ser a minha não tenho certeza mas eu acho que vai aí sobe isso peguei agora tô no allride eterno deixa eu ver 26 segundos é cheguei a ter 22 segundos de diferença eu provavelmente ia conseguir pegar o primeiro naquela hora que eu derrapei no início mas vambora né tá valendo ó o que tá atrás de mim tá em 23 segundos bem feito pra ele ele tentou me derrubar umas 3 vezes não conseguiu aí ó o cara terminou vamos lá vamos lá que eu vou conseguir também e ainda vou pegar o segundo colocado o segundo lugar no pódium medalha de prata com louvor em e e olha aí soltando nitro ainda rapaz vamos lá em stormberg kraken corrida do kraken com carro submarino é a segunda corrida com o carro submarino que eu jogo cadê o kraken bom não dá pra ver ainda sei que tem muito tubo hein foi dado a largada sempre que larga eu já vou por um canto porque eu sei que fatalmente alguém vai parar ou vai querer me bater né vamos pôr os caras se batendo aí e eu aproveitando a oportunidade lógico pra passar né fazer a curva bem fechada que é pra não bater bater no guarde-rei com o stonebag e ele vira capota sei lá vamos 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 sair um pouquinho da pista provavelmente vai ser ultrapassado mas não tem rolo não o amarelinho já passou vamos chegar na pista de novo tem que lembrar que tem que apertar o r1 engraçado nas corridas com deluxe você não precisa apertar o r1 pra flutuar nem nada né mas com o stonebag você precisa cheio e desnecessário caraca não acredito vambora faença tá na minha frente vambora faença é tu mesmo é tu mesmo não adianta correr não sabe que eu vou passar a ideia que eu dou é você deixar eu passar tranquilo não querer dar uma de vingativo aí muito bem gostei fair play total quase que eu transforme em submarino achei que ia precisar mas não precisou não vambora vambora vai ser looping não cano normal eita olha que virada doida rapaz bc e tem que fazer um pouco mais fechado fica melhor e ir na frente moleque não bate em mim não vamos entrar na boca do kraken Bora, eu apertei Como assim, velho? Tô apertando aqui Ah, jogo Tá querendo me sabotar Apertei a réu umas 20 vezes Pena que o Debaixo d'água ele é muito devagar Tinha que compensar isso Colocando mais turbo o Rockstar Já fica a dica aí pra galera Que vai fazer corrida Com o Stormberg debaixo d'água Vou botar turbo nessa parada Porque senão ele não anda não Mas legal, né? Essas bolhas aqui rolando A galera chegando ali Show de bola Estou gostando Eita ferro Bati na corrente Cuidado, na corrente pode, não pode bater na bomba Olha Olha Ficou Só eu que tô vivo ainda Isso Nossa, mas é muita derrapagem aqui Derrapagem debaixo d'água Ah, se eu encostar na corrente Eu aciono a bomba também É essa, né? Você é doido que eu vou encostar naquela bomba ali, maluco? Nem a pau Vamos lá Vira carro Vira carro Aí Pô, velho O coisa não tá pegando Eu até quero que vire carro Mas ele não tá virando Vou por cima Pra poder fazer a curva fechada Muito bem Tô segurando a primeira colocação aqui Não sei como Galera toda na cola Tem uns três aqui Exatamente atrás de mim Imediatamente atrás de mim Aqui eu tive que dar uma freada, né? Isso, bate mesmo Bate que eu vou chegar também Não tem problema não Uma hora eu chego em você e... Vamos lá Os quatro primeiros estão tudo junto Mais uma vez Não apareceu Se ficar demorando assim Não vai dar não Como é que eu vou ganhar desse jeito? R1 e L1 pra conduzir um balde de submarino Ah, eu boto o R1 Aí, virou carro de novo Tá de brincadeira, né? Pô, era primeiro, velho Vamos ver Vamos ver se ele vai funcionar dessa vez R1 para ativar e desativar o modo submarino Sim, eu já sei que é o R1, né? Aí, ó Eu aperto e nada Os caras devem achar que eu tô de brincadeira Não tô, galera, ó Aí, tem que esperar, né? É o jeito Fica bugando Eu atrapalho todo mundo Ainda tem que esperar Ixi, só tem um que tá atrás de mim Que foi o cara que desistiu da corrida, né? Junk Energy Drink É, galera, de primeiro pra último, hein? Brincadeira Não aciona ou vou fazer o quê? Gostei da corrida Principalmente do Kraken Bem bolado e bem feito Só acho que na água tinha que ter mais turbo Lógico Com motivos óbvios, né? E gostaria muito que funcionasse O... O L1 e o R1 Tirando isso, a corrida é legalzinha Olha o Kraken aí Vamos entrar na boca do Kraken de novo Aí, um Olha aí Não adianta eu apertar Ele só vai quando ele quer Pronto, agora foi Eu acho que não tá acontecendo só comigo, não Os caras estão sendo segurados por aqui também Eu nem apertei só o botão e soltei E nem só também segurei Eu fiz as duas coisas Segurei o R1 e nada Apertei, soltei e nada Ele tá dando um delay Não sei por quê O túnel infinito Bora, três minutos de corrida Nada mal Tomar cuidado com as bombas É aqui que ficam a galera Ó, dois metros Um metro do chão Tá bom, né? Tem que ir bem arrastando mesmo Pra não... Pra não pegar as bombas Ó, começou a piscar a luz aí Você já... Fica esperto Nem tá querendo sair do chão não, né? Tomara que não exploda Beleza, não explodiu Bora, carro Um ano pra transformar, bicho Que isso Primeiro e segundo já terminaram Tem que ser também Tem que ser também Sétimo lugar 28 segundos Eu acho que eu não vou tomar Eu acho que dá tempo Vambora, eu acho que dá tempo Isso, dá tempo sim De lado ainda Vamos lá, hein? Fomos convidados pra ruína Cruzadinha Caramba, a galera toda caiu Só ficou... Só ficou eu e o camarada aqui Caramba, tinha... Tinha uma galera Vamos lá Só tem três agora Vambora Uma volta Tá É ponta a ponta, né? Uai, cara Ah, que isso Eu pulei Dei mole, ó E ainda eu tô em primeiro Os caras não conseguiram também Acho que bugou pra todo mundo Por isso que é chato, né? No GTA De vez em quando buga E olha que Tem tempo já, hein? De GTA Não era pra tá bugando Ó, o cara pulou Não era pra pular Uma vez eu cometi esse erro aí também Bora Por enquanto tudo tranquilo Ainda tô em primeiro Pra cá Aqui às vezes ele sai um pouquinho Da pista, né? Mas é tranquilo É só administrar Ó, aqui já saiu um pouquinho Da pista também Ali pula de novo Sempre que você vê essa faixa amarela Aperta o L3 E o paraquedas Eu acho que é o R1 Não tenho certeza Se precisar usar Eu vou mostrar pra vocês Lembrando, galera Que se vocês tiverem alguma dúvida Crítica, sugestão Qualquer comentário É só deixar aí que eu respondo a todos, tá? Nosso canal já conta com mais de 5 mil vídeos Não só de GTA Mas também de GTA Ó, é o R1 sim, viu? Eu na verdade nem precisava ter acionado, né? Eu podia cair direto Mas é o R1 Que é acionado paraquedas Lembrando que eu ainda não comprei o Ruiner Tá, eu comprei São poucos os carros que eu comprei Eu em breve vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas garagens Pra vocês verem Eu só comprei os carros que realmente valia a pena comprar E tunar, né? Ali eu dei um pulinho Podia ter dado o pulo antes E ter acionado paraquedas, né? Mas tranquilo Olha, que visão bacana Opa! Aqui eu tinha que ter acionado paraquedas Ainda bem que eu acionei a tempo, né? E o R1 para soltar também Você pode acionar quantas vezes quiser o paraquedas Não tem um limite, não Ai, quase que eu pulei Achei que era para pular e continuar na pista de cima Mas ainda não Da última vez que eu joguei esse jogo Essa corrida Acho que faz muito tempo Eu fiz isso Olha lá Vou botar para frente para ele cair mais rápido É pouca coisa que influencia Quando você bota para frente o carro O que dá para fazer bastante glitch mesmo É com a moto Quando você coloca para trás Ela ganha mais velocidade no ar É muito bacana Não é mais em fazer corrida de moto Gosto mais de corrida de moto do que de carro Vamos lá Quantas? 28 de 30? Pronto, estamos acabando já Olha Epa Ó, velho Não pode Não pode encostar no guardrail aqui Se tivesse alguém atrás de mim Já era No ar Batindo o negócio ali Vamos ver como é que está o O último O retardatário Tem gente que vai correr com o Heiner Não consegue Descobrir qual é o botão do pulo E ó Já era, já era Vai ter que reiniciar Ó, estou de nível 185 no comando Ih, o cara conseguiu Passou sem ter que reiniciar Vai cara Aqui você está tentando fazer pirueta Reinicia aí, brother Se bem que enquanto ele não passar A corrida continua, né Bom galera Para não ficar muito chato Para vocês A gente ficar vendo o cara Batendo na parede Eu vou finalizando Mais um vídeo por aqui Se você está curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Lembrando que a gente já conta Ó, o segundo passou Então vai dar para terminar certinho Lembrando que a gente já conta Com mais de 5 mil vídeos Aqui no nosso canal São mais de 45 playlists De vários jogos diferentes Na verdade cada playlist É um jogo diferente, né A gente vai estar chegando Em breve na marca De 50 playlists E eu vou trazer Jogos novos aqui Para o canal também Alguns que vocês estão pedindo Aí há algum tempo E qualquer dúvida É só colocar aí nos comentários Que a gente responde a todos Por ser um canal ainda relativamente novo Dá para responder todo mundo Fiquei em primeiro 3,27 Eu quero ver quanto que eu ganhei Porque a gente está na semana De RP dobrado E grana dobrada 3,900 é muito pouco, né Se bem que quanto menos pessoas Estiver no grid com você Menos você vai ganhar Então galera, valeu Mais um vídeo aí finalizado Até o próximo Tchau Tchau